E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, voltando aqui aos vídeos de Modern Combat Versus E muitos me perguntam nos comentários quando que irá lançar Galera, seguinte, segundo o Twitter lá do Modern Combat Versus, sairá essa semana em Soft Lauch E aí você pergunta o que é Soft Lauch? Eu vou te explicar Como funciona o Soft Lauch ou o lançamento macio, como eles falam, né? O termo que eles usam Galera, seguinte, mano, um jogo, ele tá pronto e tal, mas ele precisa ser testado Então eles falam, meu, vamos pegar algumas cobaias e vamos pôr eles pra jogar, entendeu? É mais ou menos esse pensamento E como que acontece? A desenvolvedora escolhe um país de população pequena nas questões demográficas Por isso que eles escolhem geralmente Filipinas ou Nova Zelândia e em alguns momentos o Canadá, entendeu? Então na questão demográfica é um país de pouca população Então não vai ter um impacto muito grande assim nos downloads e etc, tá? Então eles vão lá, escolhem esse país e fazem um lançamento restrito para aquele país Que nem foi no Gangstar New Orleans, a Gameloft lançou em Soft Lauch para as Filipinas, tá? E depois ela abriu para o Canadá e depois fez o lançamento mundial Aí você falou, isso é necessário? Bom, na minha opinião, assim, eu não curto isso, primeiro, porque perde aquele hype do lançamento, tá ligado? Se você faz logo um lançamento mundial, todo mundo vai lá, baixa e joga e, tá ligado? Vira aquele alvoroço todo Eu gosto disso Agora o lançamento macio, você vai começar a ver aí no YouTube um monte de gameplay Você vai ficar com os dedos coçando e não vai poder jogar Bom, o jogo ele vai sair em Soft Lauch, galera, para as Filipinas, tá? E provavelmente sairá somente para iOS, ou seja, só se você tiver um iPhone Aí você fala, Hordap, eu tenho um iPhone, eu posso jogar? Pode Porém, você vai precisar criar uma nova conta do iTunes para Filipinas, entendeu? Assim como vocês fazem conta aí de Android, de Arrodo Você vai criar uma nova conta para as Filipinas, vai trocar a conta do seu iPhone E automaticamente ele já troca a App Store E aí você vai baixar jogos e vai poder baixar jogos em Soft Lauch Eu tenho conta das Filipinas e, com certeza, eu vou trazer exclusividade para vocês, tá? Mas, assim, desde já, fiquem sabendo que eu não concordo com esse modelo de lançamento Porque, que nem eu disse, eu acho que perde o hype, perde todo o encanto ali do lançamento do jogo Vocês vão ficar eufóricos, vocês vão ter que esperar mais um mês para o jogo sair Enquanto isso, já vai ter gente lá, sei lá, com level 50 e você não vai ter nem instalado o jogo no seu celular ainda Só para você ter uma ideia de como funciona Eu não sou de acordo, prefiro que lance logo para todo mundo E todo mundo aproveita, joga, se diverte e fica feliz Então, se você curtiu essa notícia, mano, já deixa o like, tá ligado? Essa explicação também, espero que tenha entrado na sua mente Se restou alguma dúvida, mano, comenta aí, eu vou tentar ajudar, beleza? E se você não é inscrito, mano, se inscreve aí Tem muita informação de Modern Combat Versus que eu tô soltando Demorou? No mais é isso, tamo junto Eu fui! Fui!